Boa tarde a todos. O primeiro slide que nós vimos aqui tem um pouco daquilo que é a nossa estratégia, digamos, mais lata, onde obviamente se insere o óbito mais ativo. Uma estratégia que procura assentar na inovação, na identidade, no desenvolvimento e na demonstração. Esta é, de facto, a verdadeira estratégia que temos para o futuro e que, no óbito mais ativo, com cerca de 16 medidas, algumas delas já no terreno em concretização e muitas outras que se virão a acrescentar. É uma espécie também de cimento desta saúde e bem-estar, mas também com um grande objetivo, um objetivo muito ambicioso de reduzir em cerca de 20% os problemas de saúde. É exatamente para isso que nós estamos hoje aqui, com um conjunto de medidas dentro de uma estratégia que procura ser inovadora, identitária, de desenvolvimento e de demonstração, que eu acho que nos ajuda, de facto, a fazer esta atração de talentos e a ter as pessoas, no fundo, com conforto, com mais felicidade. É um momento realmente muito especial por esta conjugação que aqui se operacionalizou e que não foi assim tão difícil, no fundo, porque é preciso é que queremos todos o mesmo. O trabalho em rede multiplica-nos, dá-nos muito mais capacidades, amplia as nossas competências e, no fundo, é isto que estamos aqui a ver. Este desafio que o Sr. Presidente acaba de pôr dos 20% vai ficar registrado. Vamos ver, o que podemos realmente fazer, e registrando essa vontade, é comprometermos a ir monitorizando alguns destes problemas de saúde. Hoje é um dia especial para o município e para o Deputado de Saúde e Bem-Estar. Irei apresentar as 16 metas do programa de óbitos mais ativo, um programa dinâmico que está aberto a outras metas e a outras sugestões, sempre bem-vindas da parte de toda a população, uma estratégia que pretende ter algumas mudanças sustentáveis, com uma visão partilhada, e, acima de tudo, que sirva para todos os obedientes terem uma vida melhor.